Alô, galerinha! Aproveita até o fim. Esse é o canal do William Bacbosa. Então, galera, o que eu tenho para falar para vocês hoje? Não é muita coisa. Mas eu estava assistindo uma matéria, estava assistindo uma matéria que eu achei uma matéria sensível. Interessante, acho que legal para estar podendo compartilhar com vocês. Estava falando sobre rico e pobre. Ah, e todo mundo já fez vídeo sobre rico e pobre. Ah, e todo mundo já colocou lá as contradições de uma vida social, o que acontece entre o rico, o que acontece entre o pobre. Só que, imagine só, a coisa mais fácil, simples e boba. Você dá R$5 para o filho do pobre. R$5 para o filho do pobre. Ele vai, ele compra pipa, ele compra linha, ele compra bala, ele compra bola de gude, ele compra... Tá vendo os filhos do pobre gritando? Impressionante, como você não consegue fazer nada. Essas crianças ficam o tempo todo gritando. Ai, Billy, Billy! Porque pobre adora gritar. Nada contra, mas pobre adora gritar. Então, você deu R$5,00, ele fez isso tudo, entrou na primeira birosquinha da esquina, achou que estivesse na Disney, sem nunca ter olhado Mickey no papel. Entendeu? Dá para calar a boca aí, as criancinhas? Obrigado! E... Olha, que louco! E... Tá bom! Ele vai lá, compra aquela pipa, porta aquela pipa no alto, mas antes disso, ele faz aquela rabiola, aquela rabiola toda trabalhada, nas sacolas plásticas do supermercado, mercado que a mãezinha dele... Ó, suou, fez a compra, e enrolou a sacolinha para a sacolinha e guardou. A peste da criança vai lá, pega aquelas sacolas todas, picota, tesourinha sem ponta, por favor, hein? Picota, amarra numa linha, no barpante, bota aquela pipa no alto, acabou! Acabou a felicidade do filho do pobre! Nossa! Alô! É minha pipa aí! Uou! Cheio de linha! Na mão! E o filho do rico? E o filho do rico? Bom, o filho do rico eu vou ficar devendo, porque eu nunca fui rico na vida, não tenho filho rico, então, não sei dizer o que acontece com o filho do rico. Tchau! Se inscrevam, tá? William Barbosa, e esse é o meu canal. Alô, galerinha! Aproveita! tantos! Tchau!